No ponto que vai isto Luanda não precisa de artes ao vivo Nem de livros, Luanda precisa de circos Que a Luanda gosta de ser divertido Entretido, chupa o tinto Só não sei como o riquinho não viu isso O investimento massivo é pra fazer Num indivíduo que insiste se chamar MC Nem é preciso converter Não dá estrilho convencer Mas não digo, dá-lhe o microfone e já vais ver Um minuto da atenção à comunidade angolana Já pensou em ir ao circo sem se quer sair de casa? Já não sugiro, compro um CD Derrapei, já vais ver Que ao fim do dia o riso é garantido E esses ditos MCs Viam fazer a publicidade da HP a dizer Lep angolano e chinês são falecido Com o empléstimo do bilhão também empléstor estilo Big ne limita a Xangju, fala duvido Vai, daca a pata, cai, sai, salta Toma uns toros agora, traz mais malta És multifacetado, ser de palhaço é mais que um dom é inato Até tens tom de papagaio e o que é bom Porque já vens adestrado, faz parte do pacote Como um cão pavloviano, tu saliva sem chicote, foge Nutricic, corre, corre, faz o pino, sobe, sobe E do cima dos cadote, das o pino e nunca morre Brada, brada, rap angolano não tá batendo Só tem bife, bife, não tem cabrité Um brata fica pepele, tô ligando a televisão Só porque comprou óculos, já tem visão, já tem visão E assim se forma a turma toda O elenco batido com a tal geração da moda Que se vai importar com a roupa e não com a forma de pensar E atenção é gastar toda, nunca o outro vai pensar Mas você ainda agora já ficaste rei do som Não faz mais de um ano que eu te viço pab e pronto Tua velha lagrimou pela renda miserável Tudo o que você borrou nunca foi na descartável Seu cagão, tu partiste o lápis cheio Caíste mal do berço, ou já queres encher o peito Desprestigias o papão, mas todos os modos, mano Se és feliz assim, eu dou teu maior apoio Alguém tem de me pôr a mim E quando tu agradas a editora, ela solta o quarto braço Fácil explorar-te e fazer teu autêntico palhaço Agora és o fantoche, a grande abração do circo E teu contrato não acaba enquanto fizeres rir o people E divertis o people com piadas cantadas Gravadas num CD em que estás com a cara trancada Até a altura que terás de fazer o número da morte Balabarismos na corda-bamba esperando quem aposte A ciência avançou para delírio de milhões Mas essa mesma senhora deu à luz a aberrações E permitiu-a de engas sem calções Ir em chorões a refilões Ela já mostra decote e ele fala de cifrões Mas o bling é de latão e para brilhar leva horas E só depois do photoshop, cada dama vira boa O computador liberalizou a estupidez Não há circo que albergue tamanha pequenez Uns até fazem palhaçadas em troca de trocos A malta troca gargalhadas e lá vem o truque de novo E há truque de novo, os aspirantes a palhaços Investem no truque que é o dobro Mas sai tudo pro torto, mas é tudo por poucos Minutos no topo puxam tapete de outros Malabaristas em foco Mas a festa acaba quando o mestre já não dá bananas Desde voltar à jaula acabou-se a macacada Minutos no topo puxam Transcrição e Legendas Pedro Negri